Na hora de negociar a prestação de serviços em um casamento, uma formatura, fique atento às cláusulas do contrato. Esse mercado é regido pelas leis que protegem o consumidor. Agora a gente mostra pra você como pode dar certo. E a gente te ensina também a não ser passado pra trás. Luciane realizou o sonho, tudo do jeitinho que ela imaginou. Mas pra alcançar o resultado, a jornalista teve que pesquisar. Foi em busca não dos serviços mais caros, mas dos melhores. E segundo ela, há uma diferença nisso. Primeiro eu estava buscando empresas que coubessem dentro do meu orçamento. Eu queria um casamento bonito, mas também não queria pagar muito por isso. E parti desse pressuposto de desmistificar. Só o que presta são essas empresas de grande nome. Cerimonial, por exemplo, fui buscar longe. Bolo, fui buscar longe. Todas as empresas eu busquei longe. E tive o serviço com a mesma qualidade dessas grandes empresas de Brasília. Ao contratar empresas grandes, o consumidor precisa se cercar de cautela. No caso das pequenas, é necessário também ter muitos cuidados. O primeiro deles é verificar se essa empresa é uma empresa conhecida do mercado, da sua região aonde que você vai contratar o evento. Se possível, também visitar algum evento que seja realizado por essa empresa pra ver se atende a sua expectativa. Um outro ponto que é interessante é também fazer uma pesquisa nos órgãos de controle, seja com o Poder Judiciário, se essa empresa possui um número substancial de reclamações. E, principalmente, desconfie das diferenças exorbitantes de preço. Luciane começou a pesquisa para a contratação de serviços um ano e quatro meses antes do casamento. Era preciso saber como andavam as empresas? Afinal, ela acompanhou o drama recente de uma amiga que a deixou assustada. Na semana do casamento, contratou uma empresa de renome aqui da cidade de Bolos e a empresa fechou e ela quase ficou sem bolo no dia do casamento dela. Por sorte, ela conseguiu uma empresa em cima da hora, fechou um serviço bom e eu, a partir daí, fiquei meio preocupada com essas questões. Falei, não, eu não quero que isso aconteça comigo. Como no caso do bolo, que não chegou, o Código de Defesa do Consumidor prevê o não cumprimento de prazos de entrega previamente acertados. O comprador poderá optar por uma das alternativas previstas no artigo 35 do Código, que dispõe exigir o cumprimento da obrigação, aceitar a substituição ou pedir restituição dos valores pagos com atualização e ainda, as eventuais perdas que o consumidor teve. Luciane usou uma estratégia interessante para conhecer de perto as empresas com as quais começava a negociar. Adicionei essas empresas nas minhas redes sociais para pesquisar, para ver comentários de clientes, ver o tipo de serviço, se me agradava ou não. Quatro meses depois de iniciar essa pesquisa, eu fechei o primeiro contrato, que foi de decoração, buffet e o salão de festas. E a partir daí, que foi em agosto do ano passado, eu comecei a pesquisar as outras empresas minuciosamente da mesma forma como eu fiz com o salão. Outra preocupação da jornalista foram os contratos. Por mais que o consumidor tenha a proteção da chamada inversão do ônus da prova, que é direito básico do consumidor, que em caso de abuso ilícito da empresa fornecedora vai caber à empresa fornecedora confirmar que não cometeu dano, é sempre interessante o consumidor ter algum tipo de prova. Qual seria a prova? Ter um contrato. Algumas empresas costumam não elaborar os contratos. Esta professora do curso de organização de eventos lembra que o documento é fundamental, principalmente na hora de contratar pessoas, sejam elas artistas, músicos. Para que servem os contratos? Então, justamente para você pedir para esse músico vir com antecedência, está lá assinado. E você sempre tem que ter pessoas de reserva. Não só como pessoas, mas como materiais. Por exemplo, você vai fazer um show, você precisa de uma mesa de canais. A mesa queima. Você tem que ter imediatamente uma de reserva. Mas vamos supor que naquele dia aconteceu de queimar reserva também. Então, você tem que ter telefones de pessoas que tenham esse material e que umas 10 horas da noite possam te atender e fornecer. Luciane não abre mão dos contratos e até negocia cláusulas que não são adequadas. No contrato do buffet, decoração e o salão de festas, que foi um contrato só, a gente solicitou algumas alterações que foram atendidas. Não tivemos problema nenhum. O serviço foi melhor do que a gente esperava. Decoração, contratei uma coisa, cheguei lá, estava até melhor do que eu esperava. Um aspecto importante ao contratar um serviço é saber se você está negociando com uma empresa ou com um trabalhador autônomo. Nesse dia de fechar o contrato com o fotógrafo, nós dois lendo o contrato, eu percebi que não era a pessoa jurídica. E senti falta de um número de um documento que pudesse me respaldar, futuramente, se houvesse algum problema. Imagina, um casamento sem fotógrafo. É um problema enorme, né? E aí, questionei na hora, foi feito um novo contrato, onde ele colocou os números do documento dele. Se efetivamente ele não quiser tirar a foto no dia, você não vai ter como exigir, de forma obrigatória, que ele vá lá e cumpra a obrigação que ele pactuou, só podendo questionar perdas e danos. Então, por isso, muitos consumidores, para evitar essa discussão, preferem contratar diretamente de uma empresa, devidamente constituída com CNPJ, para que, se caso tenha algum problema com aquele profissional contratado, que a empresa envie de forma automática o outro profissional para que cumpra aquela obrigação. E para fazer um contrato que dê respaldo a você, consumidor, saiba quais devem ser as informações importantes que precisam estar no documento e que você possa levar à justiça, caso o que foi acertado não tenha sido cumprido. Interessante ele simplesmente pegar uma folha de papel ou pedir lá para a empresa pegá-la ao seu computador e digitar exatamente quais são as partes, qual é o objeto da contratação, quando do cumprimento da contratação, as formas de pagamento, colocar exatamente a cidade, para justamente você fazer uma reparação de que caso tenha algum abuso, você utiliza o do foro do contrato, ou seja, no caso aqui de Brasília, circunscrição judicial do Distrito Federal, datar, assinar e, se possível, colocar duas testemunhas para demonstrar que aquela contratação teve publicidade. Legenda Adriana Zanotto